Vai mané, anda, chuta essa bola, aqui pra mim ó Aqui, aqui, anda Aí mané Aqui ó, eu tô livre cara, aqui Bota a bola, ô mané Martim, meu nome é Martim Martim, meu nome é Martim Uraça do Espírito Venha Uraça do Espírito Aí, tudo bem Quer saber? Eu não gosto que você me dê ordens E eu te chamo como eu quiser Tá bom, vamos parar com isso Olha, se você não gosta de receber ordem Vai se acostumando a receber bolada, tá bom? Como é que é? Para, 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 para com isso Presta atenção, Martim Você voltou diferente Mas eu vou dar um jeito de fazer você voltar a ser o que era antes Um manézão Vamos embora, vai É muito estranho o Martim ter jogado a bola, né? Ah, com certeza o Zico apontou alguma coisa Ah, claro Sempre o Zico Claro, Emília O Martim nunca foi violento desse jeito E se ele teve essa reação Pode ter certeza que o Zico fez alguma coisa Você também não acha? E eu acho que tá certo o Martim se defender Ele não tem por que aguentar o que os outros falam pra ele Vale Ah, tá E aí, pediu pro seu pai ir com a gente Buscar os espelhos que eu ganhei da minha tia Pra nós vendermos? Falei, ele vai O que mais sobra pro meu pai é tempo Não se preocupa Pode entrar Fala aí, primão Você não vai levantar pra dar um abraço no seu primo Romulo? Mas, Romulo, o que está fazendo aqui? Tô aqui, cara Zico Zico Please, você pode me explicar o que aconteceu? Eu não quero falar Ah, não No mínimo vai ter que me contar O que houve? Que violência? Por que ele jogou aquela bola? Eu não sei o que deu nele Ele ficou maluco e jogou a bola em mim Mas eu imagino que você não vai deixar isso assim, né? Quer dizer Ele acabou de voltar e já tá se achando? Nada a ver Você não pode permitir que te tratem dessa forma Antes dele ir embora, ele era um loser E agora... Vai continuar sendo, não vai? Pessoal, minha tia Tem uns espelhos muito bonitos Daqueles que você olha E se vê Eu acho que a gente pode montar uma barraquinha Colocar os espelhos E vendê-los Assim a gente junta uma grana Só que eu preciso de alguém pra me acompanhar Pra pegar tudo Alguém quer ir comigo? Eu M Legal, alguém mais? Um homem? Eu Alguém mais além da Emília gostaria de ir comigo? Martin? Escuta, eu também quero ir Tá bom, então o Chris também vai Alguém mais quer ir? Legal, então Fechamos o grupo O Chris, o Martin, a Valentina, o Zico e eu Ah, deixa isso aí Por que é que você está aqui? Escuta, primo Não me diga que você ficou bravo comigo só porque eu vim te ver Eu tô ocupado, fala logo o que você quer Ora, confesso em dia Depois de tantos anos, eu queria saber se você ainda tá bravo comigo, primo Bravo comigo? Bravo comigo? É claro que eu estou bravo com você E nunca vou deixar de estar bravo com você Depois do que você me fez Eu tô achando que você tá falando sério, cara Senhor Palacios, me desculpe, está ocupado Minha Nossa Senhora de Copacabana Deixa eu me apresentar Meu nome é Romulo Galigo Palacios, a seu dispor Ah, semelhança é impressionante Por fora Eu pensei que tava enxergando dobrado Bom, Senhor Palacios, eu vim buscar o som pra aula Apesar de ainda estar esperando que comprem um Ah, não vai embora tão rápido, belezura Você podia ficar um pouco mais, bater um papinho Podemos tomar um café Obrigada, mas estão me esperando na sala de aula Pode pegar o som pra mim? Ah, bom Que pena Que pena Outro dia, então Podemos sair pra tomar algo? Um café? Eu vou te ligar Eu vou te ligar Até logo, Senhor Palacios Que mulher mais maravilhosa, cara Que mulher mais impressionante Você não liga se eu tiro ela pra dançar, né? Imagina se todo mundo resolvesse os seus problemas com bolada Ai, que falta de civilização Ana, você quase arrancou os cabelos da Emília Como? Nada não Ai, mas mesmo assim eu adorei Ele tava tão lindo com o cabelo preso E de bermuda correndo atrás da bola Ai, Maggie, por favor, me diz que isso é brincadeira Você gosta dele? Não, eu não gosto, mas eu sinto alguma coisa Não esquece que a gente já namorou Mas, Maggie, justo agora que você e o Chris O Chris nem olha pra mim Ele gosta da Valentina Ele faz isso pra te confundir Mas quem conhece ele mais? Você ou eu que conheço ele Desde que estávamos dentro da barriga da minha mãe Margaret, falta só um pouco Eu imagino que você não vai deixar que a Valerie Atrapalhe seus planos, não é? Martin Martin, você quer sair pra tomar um sorvete depois da escola? Porque desde que você voltou A gente ainda não teve tempo de conversar Claro, mas é que hoje eu vou ter que sair com a Valentina Mas amanhã tudo bem Eu não vou ter nada pra fazer mesmo Por favor, me ajuda A Jacinta subiu numa árvore e não consegue descer No quê? Viu? Ele é meu herói Tá bom, cara, calma Não, cara, eu tenho que ficar esperto Caso o Martin queira chutar a bola em mim de novo Calma Zico! 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 Chegou o seu momento Você tem que mostrar pra todos Que é melhor que o loser do Martin Vai, vem! Vem! Me ajuda Me ajuda Me ajuda Calma aí, fica calma Que eu vou te ajudar a descer, tá bom? O que aconteceu? Me ajuda, por favor Me ajuda O que foi agora? Tem uma menina na árvore Alguém precisa ajudá-la Não, 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 não Sai fora, sai Sai, sai Isso é coisa pra homem Vem, vem Vem por aqui Isso Zico, você tá bem? Eu pergunto pra ele, você tá bem? Ai, meu tornozelo tá doendo Meu herói Palacios Boa tarde Está achando que hoje é Halloween O que está fazendo com essa roupa? Ah, é confortável Por favor Vai colocar agora mesmo outra roupa Isto é um colégio Não é uma festa fantasia Entendeu? Senhor Italiano Eu sabia, eu sabia Que esses monstros em algum momento Iam me deixar louca Eu sabia E você, ainda não foi? Bom, na verdade eu tô esperando A belezura da professora Eu já arrumei tudo A professora Fabiana fica comigo E você fica com a gordinha O que você acha? Onde está? Onde está? Aconteceu Aconteceu O que eu mais temei Aconteceu Aconteceu o quê? Estou ficando louca Eu vejo palacios em todos os lugares Ai, que inveja Me segure Faça qualquer coisa Mas eu não quero ficar assim Não quero ficar louca Enfermeira Senhora Kenita Essas crianças Crianças não monstros A culpa deles Vou embora Não quero vê-los Vou embora Enfermeira Precisamos da senhora O que aconteceu? Ele caiu da árvore Parece que quebrou o tornozelo Uma de cada vez Ele caiu da árvore E parece que quebrou o tornozelo Eu levo pra ele Mas você não é a namorada dele E você também não É, mas eu já sou quase Você pode dizer pra ela Que eu levo a mochila? Ei, sua mentirosa E aí, Emília Tá pronta? Vamos buscar os espelhos? Não, eu não vou É que eu não posso Eu agora não... O quê? Mas o seu pai se ofereceu Pra ajudar com os espelhos Ai, desculpa, Vale Mas eu não posso deixar Essa loira aguada com o Zico É sério Eu preciso cuidar dele Ele tá machucado Emília, você se comprometeu Ai, eu sinto muito de verdade Mas agora não dá Não, e agora tá pra fazer Prego seus espelhos Passa em casa Quando você voltar? É, até pode ser É que eu não sei Até que horas A gente vai estar ocupado Mas aconteceu alguma coisa? Você tá aflita No que você quer falar? Ai, Martin Assim eu fico com vergonha Mas Quando você foi embora As coisas entre nós dois Não terminaram muito bem, né? E eu Fiquei em dúvida Do que teria acontecido Se você tivesse ficado A gente teria ficado junto? Isso a gente nunca vai saber, né? É, nunca Mas Eu ainda gostaria de saber se Saber o quê? Ah, se você gosta Ô, Martin Que horas a gente vai? Ah, sei lá Acho que daqui a pouco Legal Cruzarei montanhas e oceanos Mas lutarei pelo seu amor Margarita É minha Morrerei se for preciso Mas jamais Jamais Renunciarei ao amor Da dona Margarita 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 Ah, é? E como a gente vai? A pé? Como a gente vai conseguir um carro? Acho que eu sei de alguém Que pode ajudar Professora, de coração Muito obrigada Por nos ajudar Eu não sei o que teríamos feito Sem a sua ajuda Não, por favor Não me agradeçam Fico feliz em ajudar Eu adoro o interior Eu só quero encontrar Aquele lugar Que vende os pãezinhos recheados Que faz muito tempo Que não como Eu pago Aê Querem ouvir música? Sim Se pelo menos Você conseguisse um trampo pra mim Não Eu iria embora Quietinho Ah Você diz Um trabalho Fora da escola? É Sim Mas se fosse aqui Seria muito melhor Pra ficar perto Da belezura Da professora Fabiana Não, não, não Não, não Não, não Tem razão Eu vou te ajudar, tá? Mas não aqui Porque não tem vaga Eu vou fazer umas ligações E já volto Senhor Palacios O que aconteceu pro senhor Estar assim Vestido tão informalmente? Como eu digo Eu tô relaxando o look Oh mina Ui, que bom A verdade é que pra mim Vestido assim Ou de outra maneira Dá na mesma Bom E aproveitando que está Com esse look Tão jovial E estando tão à vontade Não seria demais Eu pedir Pro senhor Me dar um beijinho? É Um beijinho? É É Sim Eu vou trocar de roupa E volto E te beijo, tá? Sim Que rápido Senhor Palacios Muito bem E agora O meu O meu Peixinho Ô senhor Palacios O meu beijo Promessa e dívida Senhor Palacios O meu beijinho Volta aqui Você Claro E quem mais seria, primo? Quem mais seria? Olha Você deixou essa mulher maluca Deixou ela maluquinha Ah, puro Até que enfim Professora Fabiana Eu volto a minha tia E já volto Eu vou com você Porque bebi muita água No caminho Olha Legal, né? É Dizem que dá boa sorte Gostou? Quer dar pra mim? Não Mas tava pensando Em dar pra Valentina E por algum motivo especial? Não Não Sabe como é, né? Só pra ser legal Claro Só pra ser legal A Valentina é super bonita Só que até agora Os caras não foram legais com ela Eu adoraria Que alguém me fizesse Uma massagem Alguém tipo eu? Eu trouxe sanduíche Pode deixar ele aí em cima Não Eu trouxe pra ele comer E eu tô dizendo Pra deixar ele aí em cima Eu vou fazer uma massagem nele agora É que é de presunto E o presunto pode estragar Tá Então coloca ele na geladeira Você pode deixar ele lá? Até falando Ela é chata Insuportavelmente chata Não se preocupa Quer saber? Eu já sei o que vou fazer com o sanduíche E o que vai fazer com o sanduíche? O que? Eu vou ter que comer esse sanduíche agora E depois eu faço outro, então Não, Emília Eu tô morrendo de fome Deixa aí que eu como Cuidado, gente Vocês gostariam de dar uma volta a cavalo Antes de voltar pra casa? É sério Sua tia tem cavalos Um monte Ela me disse que se a gente quisesse andar a cavalo Ela podia preparar alguns pra gente dar uma volta Bom, eu ia adorar Vocês gostariam? Claro Eu vou adorar Ótimo Então vamos Tá, vamos É pra nós Sou e a gata Sem parar Posada e deixa-te levar-me Se não vou livrar-me Se o tempo passa Não volta pra pra ir Viva a tua vida Vai, 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 sem pensar E são as a partida Esqueci Esqueci Tu vida Pra cada mar Sente uma vez Contarte-te Alcançar E alguma vez Um sonho de nós Diz outra vez Que vai voltar Te esperarei Já não sei bem Seguir Se não estás Esquecerei O que Ou eu não sei Continuaré Sempre Alcançar Sem volta Atrás Me segue E não pare Não fica atrás Hoje vai ser melhor Tore a gata Sem parar Que força Não deixa Te levar-me Não vou livrar-me Se o tempo Passa Não volta pra pra ir Definitivamente Eu adoro a vida no campo Olha, hoje foi o dia perfeito Acho que até um dos melhores Olha, hoje foi o dia perfeito Acho que até um dos melhores Sei lá, é como se Eu sinto que Que o Martim Não tá tão infantil Como no ano passado Ele Sinto que ele tá Diferente Como Como o quê? Sei lá Como se fosse homem Não tão criancinha Ou Acho que mais maduro Ai, vale É, vale O Chris E agora o Martim Deixa alguém livre Cuidado aí Cuidado aí Os espelhos chegaram Ah, os espelhos Toma cuidado, Valentina Vê se não vai quebrar os espelhos, hein É pesado Obrigado, Martim Vico Deixa que eu te ajudo Deixa que eu te ajudo Mas, Emily Você não tá vendo que eu já tô ajudando? Eu tô, mas você pode tá cansada Não Ai, gente Cuidado 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 Oi, primo Vem assim que recebe seu recado Você não está mais bravo comigo, né, cara? Não, 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 não Não é nada disso Eu não vou esquecer nunca do que você me fez Podem passar séculos antes que eu me esqueça de tudo Olha que não é bom guardar mágoas Isso não é mágoa Isso se chama traição Você tirou de mim a mulher que eu amava Não faça drama Bom, eu consegui um trabalho pra você Ah, é sério? Que bom, cara Em Porto Octave Tem um amigo meu que é inspetor E ele precisa de alguém com o seu perfil Ah, que bom, muito bom Trampo é trampo E quando eu começo Agora mesmo Estão te esperando E você já comprou até a passagem, primo? Que bom, eu já estou indo Mas assim que puder eu volto pra te ver Não, não, não tem pressa E por favor Diga pra aquela belezura de professora Que não se esqueça de mim Não se esqueça de mim, é? Porque assim que eu puder eu volto pra vê-la Sim, claro Pode esperar sentado Até dar o recado pra ela Ô, primo Esse trampo não é pra me deixar longe dela, não, né? Não Que ideia é essa? Senhor Palacios Senhor Palacios O senhor não vai Ah, enfermeira 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 São sete anos de azar Margarita, para com isso Foi um acidente E agora temos que ver como vamos resolver Gente, mas isso é meio óbvio, né? Tem que jogar tudo fora Quê? Não Se as barracas já foram montadas E eu já comprei tinta pra arrumar tudo E papel pra embrulhar Eu investi muito dinheiro da sala Pra poder montar essas barracas E assim poder vender o... Os espelhos Nossa, como leva jeito pros negócios Fala sério Pra que tanto azar? E ainda tem mais sete anos Que pena Tá, 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 calma, calma Eu tenho uma ideia Esses espelhos podem servir pra outra coisa Ainda bem que encontramos gesso na sala de artes E o que você tá pensando em fazer? Você nem imagina Muito simples Vai ficar lindo, vai ser... O que está acontecendo aqui? Senhor Palacios Nós vamos fazer uns... Uns mosaicos de espelho É, pra reciclar e depois... Fazer uma coisa bonita Eu sou muito bom em trabalhos manuais Tá, 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 tá Tá, tá, tá É É, me espelho 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 Gostou desse? Pode te levar. Valeu. Depois você paga, hein, cara? Ficaram muito bonitos. Olha este aqui. Não, e este? Que lindo. Adorei. Muito lindo. Deve ter sido feito por uma criança do maternal. Não. É. Eu que fiz. Ah, não. Ficou lindo. Muito bonito, de verdade. Ah, você gostou, professora? Sim, eu vou levar. Quanto custa? Ah, 50. Não, não. Para você, 25. Não tem problema. Desejo boa sorte. Senhorita Fabiana, senhorita Fabiana, eu te acompanho e podemos conversar sobre artes. É uma nova proposta. É naif. Olha, Cris, obrigada pela ideia. Você salvou o dia. Imagina, tudo bem. Olha. Você gosta? O que é isso? Nada. Encontrei no campo. E dizem que dá sorte. E como os espelhos quebraram, e a Margarita falou que são sete anos de... Bom, você sabe. E aí, Cris? O que é isso? Ah, não é nada. Olha, Zico. O que? Não era essa perna que estava machucada? Não, a machucada é a esquerda. Tem certeza? Eu também achava que era a direita. Não, a machucada é a esquerda. É verdade. Dá mais suco aí pra mim. O que é isso? Ah, então você já pode ficar em pé. Ai, minha perna tá doendo. Ah, não. Isso não vai ficar assim. Um, dois, três. Não, dois, três. Não, dois, três. Não, dois, três. Não, dois, três. Eu quero dormir envuelto em ti. Olha, olha, olha o que você vai encontrar. Minha perna. Ah! 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 Ah!